Atenção, galera maluca do YouTube! O negócio é o seguinte... Tô desafiando meu amigo Igão... Ai, ai! Cabeça de capacete de astronauta a se soltar dessas faixas de durex aqui... Tá doendo! Não vai. Vai me dar a fimó... É... Tô quase me cagando, eu tô cheio de dor de barriga. Será, meu? E tá me dando agonia agora, porque eu não consigo tirar! Meu... É... Muita gordura no fígado! Não, não, tá me dando... Tá me dando loucura! Síndrome de... De pânico, é isso? De pânico! Nossa! Desista! Calma aí! Licencinha, tempinho! Isso! Olha só! Ah, galera! Então eu e Igão não conseguimos fazer essa... Falhamos! Essa... Fail!